Aí é que está a origem do regionalismo do Rio Grande do Sul, porque os jornais da época dizem que uma lei que vale lá para Pernambuco não vale aqui para o Rio Grande do Sul porque nós somos diferentes. Então começa daí, antes da Revolução, essa ideia de que nós somos diferentes. Então precisamos de quê? De uma federação. Além disso, há várias causas que os liberais têm uma ideia de mudança. De mudança social através da cultura. Eles se batem que o povo é ignorante e não pode participar do governo, nem votar. Mas o governo é obrigado a dar escola para que ele deixe de ser ignorante e passe a participar da política. Deixa eu perguntar ao senhor Borghetti, essas mudanças foram alcançadas? Se a Revolução realmente previa ideias liberais, mudanças sociais, elas foram conquistadas? Para que serviu a Revolução? Nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Foi em 1835, vejam bem. Não tinha nem luz elétrica. A nossa gente, os nossos líderes aqui, os nossos líderes estavam sozinhos porque toda a América era republicana, menos o Brasil. E vinha aquela influência, inclusive, da Revolução Francesa, especialmente com o Luiz, com o povo, com o jornalzinho dele. E não seria também, eu pergunto, porque eu estou aprendendo aqui com os mestres, eu pergunto a vocês, não teria sido, assim, um ímpeto desse espírito guerreiro que estava existindo aqui pelas fronteiras, pela briga, por toda hora em Revolução, esse ímpeto não seria uma vontade de fazer uma coisa épica? independente de qualquer... A época é agora, isso é uma memória, é uma memória. Independente de querer liberdade, independente... Comércio sempre tem e sempre teve em qualquer tipo de guerra. Mas durante a Guerra dos Farrapos aconteceram muitas mortes, muitas degolas, muitos estupros, apropriação de bens alheios, execuções sumárias, saques. Se foi neste ímpeto de conquistar alguma coisa que realmente ficasse marcado para a história, precisava ser a esse custo? Pergunto a vocês. Bom, eu acho o seguinte, o homem é as suas contingências, né? E existia, sim, no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, ele tem uma... é um povamento, digamos isso que nós chamamos o gentílico rio-grandense, que já teve lá no período colonial, é quando ele se forma mesmo, né? A gente pode dizer, assim, que o período de 1835 e 1840, na história rio-grandense, hoje é um período tardio, é um período de formatação dentro de uma ordem política de um país que está surgindo, de um país novo. E esse conflito que se estabelece, ele se estabelece, digamos, vejam a complexidade disso. O Rio Grande do Sul, ele é um território conquistado. E esse processo de conquista é um processo violentíssimo. E gente de todo o Brasil, dos Açores, da Europa, da África, vieram para o Rio Grande do Sul, fizeram o povamento. Então, as gentes do Rio Grande do Sul, dependendo das regiões, elas também tinham nuances diferentes. Sendo um território conquistado, a espécie de recompensa pela conquista se dá através da ocupação do espaço para uma minoria e o restante fica fazendo seus ofícios ou não tendo ofício nenhum. Sendo um território conquistado, existiam dois inimigos fundamentais desse contingente que nós podemos dizer lusitano-brasileiro. O primeiro é o nativo, são os povos indígenas que estavam aqui há 12 mil anos. Do ponto de vista geopolítico, são os castelianos. Então, o Rio Grande do Sul sempre jogou com esse lugar de fronteira, esse entre-lugar, sendo ponta de lança, estando num processo de conquista, mas ao mesmo tempo especulando com o poder central, o seu lugar, digamos assim, especial. Então, se nós estamos na formação de um país, o maior temor, digamos assim, dessas elites regionais, em que pese estar já dentro do Uruguai, da banda oriental, Uruguai também é um país que se formou em 1828, um país novo. Há um temor, por quê? Porque está na memória, para a gente ver. Em 1828, sete anos antes da Revolução começar a Guerra Civil no Rio Grande do Sul, a banda oriental, os espanhóis, estavam tentando tomar as missões, tinham invadido as missões. Então, há um conflito no Prata muito grande que jamais a gente pode deixar de lado quando vai analisar esse particular. Quem são esses homens, essa oligarquia que está aqui? Eles têm relações com a banda oriental, mas também têm medo, porque o território é um território de disputa. Então, nós, o Rio Grande do Sul, ele viveu nesses momentos, digamos assim, de formação do Estado, de formação do país, pegando toda essa herança colonial, esse lugar específico. E é nesse caldo de coisas que vai surgir uma guerra civil alimentada por várias contingências. São contingências além fronteira, é o que está ocorrendo no mundo, as novas ideias a partir da independência dos Estados Unidos, a partir da Revolução Francesa, a formação, a disputa das elites regionais, quem é que vai controlar o poder central? Então, nós não temos uma única causa. Falando sobre esses personagens participantes da guerra, qual foi a importância dos escravos? Porque eles lutaram para conquistar a liberdade, né? Mas o próprio Bento Gonçalves nem participou desse acordo de paz, de estar doente na época, para não trair a sua própria intenção de abolir a escravatura. E quando ele morreu, chegou a deixar cerca de, né? 50, você me falou, 47 exatamente escravos para os seus filhos. Quer dizer, qual foi a participação dos negros? Até que ponto eles lutaram esperando essa liberdade que nunca veio? Bom, isso é um assunto controvertido, porque se eles tivessem utilizado os negros, seria o maior exército formado aqui no extremo sul que teria devastado o Brasil. O que que eles utilizaram? Os escravos que eles tomavam dos imperiais, não os deles. O Bento não colocou seus escravos na guerra. O único que colocou seus escravos na guerra como lanceiro foi Antônio de Sousa Neto. Inclusive, entre os escravos, havia filhos deles com as negras que ele não deu liberdade. Então, os escravos, por exemplo, do Domingos José de Almeida, do Bento Gonçalves, José Mariano de Matos, todos esses continuaram trabalhando. O Domingos arrendou os escravos dele no porto de Montevideo para ficar recebendo. 16 escravos ele arrendou para comprar, para sustentar a família do Domingos José de Almeida. E havia também um grande negócio na época, que era o contrabando de escravos que os farroupilhas não denunciaram nem prenderam os traficantes. Utilizaram-se disso. E nós vamos ver, então, que o escravo que vai lutar é dos imperiais. E esses vão... Bom, tem que haver um motivo, qual? Dar a liberdade. Porque o exército imperial também dava liberdade ao escravo que se alistasse no exército. Então, eles estão mantendo o mesmo costume do império. Não há novidade disso. Os escravos foram importantes como infantaria. Tem, circula por aí, os tais lanceiros que foram massacrados em Porom. Os lanceiros montaram a cavalo e se foram. Quem ficou lá foi a infantaria. A infantaria é formada por negros. Por que a infantaria? Porque o Canabarro tirou o cartuchame durante a noite. Ora, quem é que usa arma de fogo? A infantaria. E a infantaria estava fixa, acampada lá. Desarmada foi fácil o Francisco Pedro de Abreu invadir e massacrar mais de 100 negros. A gente vai falar mais sobre esse assunto depois do intervalo aqui no programa Mobiliza e também saber quais são os frutos dessa revolução farroupilha. Não perca, a gente volta já já.